Fala galera, aqui é o Wes, canal Westbeer. Bom gente, a gente vai fazer o título Estrela do Reino de Yu, só que no site galera, do TriviaPW, dos títulos, ele tá escrito diferente o nome, tá escrito Estrela do Banquete do Rei. Então galera, tem uma diferença no nome, tá? Aí no TriviaPW, Estrela do Banquete do Rei, só que aqui tá falando que é Estrela do Reino de Yu. Então a gente vai fazer esse título agora, vou citar o pergaminho aqui, aceitei, Fragmento do Reino de Yu. E aí a gente vai lá. Aí chegamos galera. Reino de Yu. Aí pegamos o título, Estrela do Reino de Yu galera. Deixa o seu gostei no vídeo, seu joinha, se inscreva no canal, é nóis. Valeu galera.